gravíssimo vamos todos morrer com quem? com Hugo Vandegui hoje é com ele hoje é comigo olha lá coisas um controlador de trá tem que ver o vídeo com as raquetezinhas mas estes são os controladores estão só a fazer assim siga é o início da macarena é o destroze pois é estamos no primeiro dia de fevereiro e este vamos todos morrer de hoje pode ser considerado o fim de uma trilogia que começou nos dois anos anteriores está ligado aos dois últimos mortos deste precisamente dia 1 de fevereiro porque em 1908 morria em Lisboa na rua do Arsenal aos 31 anos isso é que não pode ser porque não faz sentido mas este é morrer de forma geral e aos 31 anos em particular e falamos hoje do regicida Manuel Boiça já cá trouxemos as duas pessoas que ele matou hoje trazemos a ele próprio Manuel dos Reis da Silva Boiça nasceu em 1876 em Buçoães também não podia sair boa coisa o homem chamava-se Boiça e era de Buçoães sim Buçoães é para tirar o Buçoães isto fica em Valpassos e Valpassos não sei onde é que fica só para que saibam Valpassos não sei mas é no norte com certeza um nome assim Valpassos e Buçoães não é o pé de Évora não é ele era filho de um padre o abado de Vinhais e de uma senhora que debaixo de um padre se pôs ou por cima não tenho essa informação ou de lado de lado de um padre depois é a criatividade de cada um subregião do Alto Tâmega Valpassos Valpassos eu sabia muito bem foi o padre exatamente de Vinhais também tem boa carne carne de Vinhais eu adoro enchidos de Vinhais calma Malatos André é verdade enchidos de Vinhais eram os favoritos da senhora mãe era já se estava-se mesmo a ver entretanto já em Lisboa ele teve uma breve mas honrosa passagem pelo exército destacou-se sobretudo na sua mestria pelo tiro e aqui não é uma piada é mesmo a sério tá 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 sum 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 tchatatatá sum tá acabou com o serviço de Luísa da Vista Alegre ele treinava só com Vista Alegre muito bem depois disse já com o olho e ficava só com uma uma terrina Vista Alegre que estupidez Vista Alegre lá está eu vim fazer mas olha que ela estava assim um bocadinho de testonha está cada vez melhor está ótimo bom entretanto ele vai decidir da carreira militar e vai ser professor primário mas nós trazemos-o aqui claro pela sua participação num dos acontecimentos mais marcantes do início do século XX em Portugal ora estávamos nos começos dos anos de 1900 e era rei o Dom Carlos e a política nacional estava um verdadeiro bordelo estamos lá a falar-se um bocadinho sobre isso olha que bom o governo ia alternando entre os dois principais partidos que havia na altura e depois à margem iam crescendo outros pequenos partidos mas era sobretudo um bocadinho como os ingleses tanto em dois ou os americanos e até a política nacional em Portugal de certa forma está a deixar de ser mas ainda é dois grandes partidos que alternavam uns com os outros e depois à margem iam nascendo alguns partidos como é o caso dos republicanos o Partido Republicano que defendia o sistema republicano mas que era completamente permitido não tinha assentos eram eleitos para algumas coisas portanto o seu discurso era permitido e depois iam juntando claro mais apoiantes esses partidos das franjas se quiserem a certa altura o rei era o árbitro disto tudo era um rei constitucional era uma monarquia constitucional o rei era o árbitro viava os governos desmitia os governos tinha alguns poderes mas era o árbitro de agora atacar um agora atacar outro agora atacar um exatamente só que ele faz um erro grande que decide apoiar diretamente um dissidente de um dos principais partidos que tinha saído do principal partido foi mesmo porque ele nunca tinha beneficiado nem uns nem outros e vai beneficiar um dissidente de um deles ou seja ganhou o ódio de um e do outro estão a perceber do que ele tinha saído e da sua oposição claro isto era um tipo chamado João Franco que vai convencer o rei a dissolver o parlamento e instituir uma ditadura com ele próprio João Franco à frente para dizê-lo endireitar o país e o rei que nunca tinha tomado assim decisões muito perentórias resolve dizer está bem então está feito dissolver o parlamento e este agora é o ditador João Franco para ver se endireita aqui a situação do país ora claro ficou muito bem ficou péssimo porque a imagem política e os republicanos que já eram uma força política importante usavam as despesas da família real como arma de arremesso contra o rei de que só passam os tempos todos a caçar e que gastam muito dinheiro tinha de facto havido uma discussão no parlamento porque o rei já tinha gastado a parte que lhe cabia de um subsídio que tinha imaginem tipo chegou a março e já gastou o subsídio todo do ano louca e tudo em vinho verde mas isto tudo muito usado claro como arma política a família real já estava com a imagem no lixo e então estamos nos finais de janeiro de 1908 ainda a pedido do tal João Franco o rei assina um decreto que permite e até aqui as coisas não se faziam dessa maneira permite que sejam presos todos os opositores ao governo antigamente as pessoas lá tinham o seu direito de dizer um republicano e ele o João Franco diz e o rei parece que disse quando assinou estou a assinar a minha sentença de morte mas os senhores é que sabem e assina este decreto e nisto ele estava em Vila Viçosa eles têm uma casa ainda hoje é o passo dos Ducos de Dragança estamos no primeiro dia de Fevereiro eles voltam até porque por causa destas convulsões todas eles voltam vem a família real completa o rei a rainha Dona Amélia que era a mulher dele o filho mais velho o seu herdeiro o príncipe Luís Filipe e depois o irmãozinho mais novo o príncipe Manuel eles chegaram vieram de comboio há ali uma coisa engraçada já ominosa porque o comboio tem um ligeiro descarrilar para ficar atrasado assim umas horas depois fizeram a viagem que toda a gente fazia para voltar do Alentejo chegavas de comboio até ao barreiro e depois no barreiro apanhavas um barco que vinha até à estação sul e sueste no terreiro do passo e depois eles seguiram iam para casa para o palácio real seguiam de carruagem ele para mostrar que estava tudo normal diz vou numa carruagem aberta eles disseram há um clima que não está bom mas ele disse não a gente tem que fingir que está tudo normal e vamos fazer tudo normal de facto não estava tudo normal quando eles deram a volta na rua do arsenal quem conhece o terreiro do passo isto basicamente é sair do terreiro do passo e virar para o lado da Câmara Municipal e começou o ataque vou resumir o Boiça e o Alfredo Costa é o tipo como se chamava o outro dos reis de Cidas e outra gente que esteve lá também fustigaram a carruagem de tiros tá 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 de um lado e de outro de um lado e de outro uns levantam-se o rei levanta-se o príncipe Luís Filipe tirou uma arma aquilo não deve ter sido tão emocionante como parece porque deve ter sido mesmo muito mas não havia tipo tinha sido sim houve tiros de pistolas e houve tiros de carabina sim mas eram vários em simultânea Dá para ver no YouTube não mas deve ter sido uma coisa um espetáculo muito arrepiante de ver porque é aquilo é quase cabo de audience tens umas pessoas presas quatro pessoas presas numa carruagem e depois uma multidão e tiros de vários sítios aquilo basicamente é uma chacina de certa maneira o resultado no final destes tiros todos estavam mortos o rei e o príncipe herdeiro, o príncipe Luís Filipe e os homens que os mataram, o Buíça e o Costa acabaram por ser mortos ali mesmo pela polícia o que não deixou que houvesse uma investigação bem feita, portanto até hoje, até mesmo a própria morte deles logo ali, ficou em volta em porque é que eles terão sido mortos e nunca foi possível saber se eram solitários se tinham sido eles que se lembraram se faziam parte da Carbonária, se quem é que mandou fazer aquela, matar o rei, quem é que mandou não matar o rei, ficou sempre à discussão da história, claro, nunca soube exatamente que organizações secretas podiam estar envolvidas ou não, o enterro deles diz-se levou mais gente que do próprio rei e há imagens de flores nas campas deles flores, essas imagens chocaram a Europa, que era quase toda monárquica na altura, a Inglaterra, há mesmo jornais a dizer a vergonha de Lisboa de terem postado homenagem aos regicidas depois eles vão ser laudados ainda em monarquia por uma grande fatia e depois claro, em república eles são são tratados como heróis até depois ao Estado Novo claro o Buíça deixou dois filhos pequeninos Elvira e Manuel que ele tinha deixado um testamento que escreveu na véspera do regicídio acha que ia morrer ele próprio também a dizer que cuidassem deles parece que tanto um como o outro viveram aos caídos e morreram aí pelas ruas quanto ao filho do homem que ele matou que também se chamava Manuel que é o nosso próprio filho tornou-se o 34º rei de Portugal tinha 18 anos já não veio a tempo travar a revolução que vinha aí a caminho, claro o reinado dele não durou sequer 3 anos e foi o último reinado de Portugal em 1910 Portugal torna-se uma república ele depois viveu exilado em Inglaterra e lá morreu aos 42 anos nós se lermos a imprensa da altura e já depois também em república eles próprios não se entendem como caracterizar o Buíça um herói que matou por causa de um ideal um assassino degenerado que usou a desculpa da política para matar para matar a sua sede de sangue porque era um homem muito violento já desde novo ninguém sabe para os monárquicos claro ele é mais do que um assassino é um traidor da pátria que matou o chefe de Estado no resumo temos aqui um homem que morreu por aquilo que acreditava ser o melhor para o seu país uma frase que é verdadeira de um lado e do outro da carabina Manuel Buíça morreu faz hoje 115 anos 11 anos 11 anos 11 anos 11 anos 11 anos 11 anos